Depois de soltarmos esse vídeo explicando por que a FIA considerou a polêmica suspensão traseira da Mercedes legal, em muitos comentários vocês se lembraram de outra situação, a asa traseira flexível da Red Bull, que foi proibida pela FIA. Mas qual a diferença? As duas situações são reguladas pelo artigo 3.8 do regulamento técnico da FIA, que resumindo diz que toda a parte de carenagem do carro, com exceção praticamente do DRS, deve ser fixa a carroceria do carro e não pode ter nenhum movimento. Claro que com as altas velocidades é praticamente impossível alguma peça não se movimentar, por isso existem alguns testes e pequenos limites para evitar que esses movimentos influenciem muito no desempenho do carro. Agora vamos analisar cada caso. O carro da Mercedes foi projetado para usar a pressão do vento em altas velocidades para forçar mais a suspensão traseira e assim fazer a traseira do carro se abaixar, dando mais velocidade e trazendo alguns outros benefícios. E como a suspensão não é uma parte diretamente relacionada à aerodinâmica ou carenagens do carro, a FIA considerou legal e a Red Bull até aceitou isso. Já na asa traseira da Red Bull, o que aconteceu é que o material e a construção da asa permitia que ela se curvasse para trás e assim, em altas velocidades, o carro sofria menos com o vento e conseguia ir mais rápido. Aí que entra o problema. A asa traseira é uma das principais partes responsáveis pela aerodinâmica do carro e tem que ficar praticamente imóvel, inclusive em altas velocidades, o que percebemos que não acontecia no caso da Red Bull. E por isso que a FIA proibiu o uso da asa flexível, o que afetou também outras equipes além da Red Bull. Mas fala aí, você acha que o regulamento está sendo justo ou desse jeito acaba prejudicando algumas equipes?